E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez. Pessoal, estamos aí no Prime de novo, né? Cobertura do Prime. Já deu uma adiantada na sala. Agora a gente vai começar a cozinha e depois a gente vai entrar quarto adentro aqui. Beleza? Mas hoje, pessoal, a dica é a seguinte. A gente tem um recorte para fazer aqui, ó. A gente tem um recorte para fazer aqui na porta de entrada. Aqui na porta de entrada, deu uma peça inteira aqui pela paginação. E aqui também um recorte. Esse recorte é um 1. E, pessoal, esse recorte em 1, em L, outros, às vezes dá mais que com 1, né? Às vezes ela dá mais de uma quebrada. Tem vários jeitos de fazer. Eu conheço profissionais que, por exemplo, eles pegam e fazem um molde no papelão, o desenho certinho. Coloca em cima da peça, arrisca, vai lá e corta e bate e dá certo. Eu aqui acostumei a fazer de outro jeito. Eu vou marcando mesmo e medindo. Para você poder fazer do jeito que eu faço, se você quiser fazer do jeito que eu faço, eu vou te ensinar. O truquezinho aqui é o seguinte, ó. Está vendo? O recorte está lá, certo? Vou ter que fazer esse recorte aqui, ó. Para fazer do jeito que eu faço, você tem que ter pelo menos dois lados do piso já sentado. Então, você tem que ter aquela lateral já pronta. Então, aquele piso lá está pronto. Essa lateral aqui você tem como referência para tirar a medida dessa parede. Esse piso aqui onde eu estou pisando também está colocado. Você tem a referência para fazer esse corte aqui, ó. E aqui também, para você poder fazer esse corte, você tem a referência dessa lateral colocada. Tendo dois lados, pelo menos um L feito, você já tem as referências para você marcar. Da ponta do piso assentado na parede, risca de um lado, risca do outro, risca aqui, risca ali. Vai fazendo. Então, pessoal, vou fazendo a prática aqui para vocês verem como que a gente faz aqui nas nossas obras em Rio Preto. Você pode fazer do jeito que você achar melhor para você. Você pode fazer com molde ou você pode fazer do jeito que eu faço aqui. Beleza? Chega o aço. Então, aqui, pessoal, quando você for marcar da quina do piso na parede, você já tem que deixar uma folguinha aqui para ele poder movimentar, certo? Então, aqui, ó. Esse corte meu aqui está dando 21,5. Eu vou deixar com 20, com 20, está dando, peraí, está dando 20,5. Vou deixar o meu corte lá com 20, fica meio de folga. Como o rodapé fica, geralmente, com 1,5, então, é uma folguinha de sobra o rodapé tampa de boa. Beleza? Então, aqui, pessoal, é a ponta do piso que vai ser a referência lá da soleira. Então, de lá para cá, eu tenho que marcar a 20. Essa é a primeira ponta. Agora, eu tenho que descobrir até onde essa marcação vai. Então, eu tenho aqui, ó, a outra quina do piso aqui, ó, daqui nessa ponta dá quanto? Ó, dá 35,5. Então, eu vou ficar com a marcação aqui de 35,5 eu vou deixar de folga. Então, você vem de lá para cá, ó. Aqui é o nosso seguinte, né? Fazer um corte aqui, ó. Isso. É como se fosse a continuação do corte. De lá para cá, eu tenho que marcar 35. Eu vou fazer isso mesmo. Isso. Aí, de lá para cá, eu marco 35. 35, 35 é onde eu termino. Então, eu venho aqui, ó. Esse primeiro risco aqui, que é aquele risco lá da parede, eu vou chegar ali até nos 35 que eu marquei aqui, ó. Beleza? O primeiro risco está marcado. Isso aqui é o primeiro L que virou alto. Beleza? Então, aquele ali é o primeiro L. Agora, vamos para a segunda etapa. Então, eu já fiz esse risco aqui, ó. Ele já bateu até nessa quina. Agora, eu preciso saber qual é o tamanho do U que eu tenho que tirar aqui, ó. O U que eu tenho que tirar aqui, pessoal, é de 18, tá? 18. 18. E aqui é a mesma coisa. O 18. É isso aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai completar o U, ó. Agora, aqui, com os quadros que eu tenho aqui, ó. Tá feito o primeiro U, certo? Só que essa peça aqui, pessoal, ela não chega até no final. Ela vai morrer aqui na base. Então, agora, eu vou computar aqui, ó. Na base, quanto que tá dando pra chegar, ó? Ó, tá dando 49,5. Então, eu vou deixar com 49 na base. Deixa eu ver se os dois lados estão iguais. Beleza, 49 na base. Certo? Então, 49 daquela ponta lá, ó, do final pra cá, tá? Então, 49 aqui, ó. Aí, você vem no mesmo risco aqui, ó. No segundo risco. Você vai marcar 49 aqui, ó. 49. Certo? E você vem aqui e marca 49 também. 49. O desenho tá pronto, ó. Então, é isso aqui, ó. Agora, só aparece aqui, ó. Eu tenho que fazer esse corte. Exatamente esse corte aqui, ó. É o que eu tenho que fazer. Então, uma lateral, uma frente aqui, virando. É isso aqui. Peça feita, galera. Vou mostrar pra vocês o resultado, tá? Aí, ó. Peça feita. Ali, como eu falei pra vocês, a peça inteira passa direto ali, o rodapé encosta na peça inteira. Aqui eu deixei uma folguinha. Aqui o rodapé tampa, ó. Essa folguinha aqui é o rodapé tampa. Tá bem acabadinho. Agora é só clipar aqui. Mandar a massa. Essa foi a dica de hoje. Cortes assim, ó. Você tem duas formas de fazer. Você pode fazer o molde de papelão. Faz o molde certinho. Com a tesourinha e tal. Cola lá aqui em cima do piso. Risca e corta. Ou você mede, como eu fiz aqui. Médica trena. Vai medindo lateral. Direita, esquerda. Fundo, frente. Vai marcando. Fazendo desenho. Só vir cortar e colar. Beleza, galera? É isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Mais essa dica aí pra vocês. Se vocês quiserem saber tudo de acabamento. Todas as técnicas que eu uso nas minhas obras aqui. Rio Preto é só entrar no link do curso aqui embaixo. Você vai ter todas as aulas disponíveis pra você. Por tempo infinito. Vamos dizer assim. O curso você compra uma vez só. E ele é seu pra sempre. Beleza? E, pessoal. Toda assessoria que vocês precisarem. Todas as dúvidas que vocês tiverem nas obras. É só entrar em contato comigo no WhatsApp. Meus alunos têm acesso direto comigo. Trocando informações. Trocando ideia. Dando dicas extras pros alunos aí no WhatsApp. Beleza? Mais uma vez. Curta. Compartilhe os vídeos. Deixem seus comentários. Novos comentários. Se formam uma nova matéria.